No meio de hoje a produção separou mil comentários de vocês, inscritos do canal A produção literalmente colou mil comentários de vocês aqui na parede E eu convidei o Nick e o Luiz pra poderem realizar esses desafios comigo Eu vou começar e já vou tirando algum papelzinho aqui, tomara que eu tenha sorte Vou tirar o número 1, vou começar aqui Assustar algum desconhecido? Mano, mas isso vai ser muito difícil Aí galera, caiu um desafio agora pra eu assustar alguém E tem muita gente aqui nessa loja que eu tô agora E tem aquela mulher ali, ó Eu não faço ideia quem é ela, eu vou tentar assustar Tomara que ela não me xingue, né? Esse vídeo vai ser muito insano E eu tô achando que eu vou pegar esse aqui, ó 678 Geraldinho, eu te desafio a comer um inseto vivo Inseto vivo? Não vou mentir que esse desafio é um pouco nojento Mas olha só, eu tenho aqui, ó Um pote de insetos que geralmente são usados pra dar de comida pra passarinho, sei lá Olha isso, que nojo, mano Ai mano, que nojo! 3, 2, 1 É, não foi tão ruim Já que o Nicolas escolheu o número 1, eu vou pegar aqui, ó O número 1000 Eu te desafio a andar com uma fantasia na rua Bom mano, já tô com a fantasia, agora eu vou passar correndo E as pessoas vão se assustar, eu acho Socorro! 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 É a primeira vez que um alien dá um mortal Minha vez que escolheu o número, eu vou escolher o número maior agora Eu quero ir no 737 Fazer um pedido de um hambúrguer de 10 camadas! Meu Deus, isso vai sair muito caro Já tô aqui na máquina de fazer o pedido e vamos ver se é realmente possível pedir um hambúrguer com 10 carnes Não é esse aqui, ó Aí eu vim aqui na parte do cheeseburger e vou personalizar e vamos lá Aqui nessa parte tem a carne 100% bovina Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E agora vamos pedir, vamos ver se vai dar bom Ok Mano, olha isso, cara É maior que a minha cara, velho Olha isso Vai, só tem carne Já tá muito bom Minha vez que escolheu um desafio e Larissa, fala o número 274 Então eu sei que você colocou uma coisa muito ruim Eu não vou escolher Ah, eu vou aqui, ó 210 Te desafio a trollar alguém com a famosa bola Brasil Isso aqui é uma bola Brasil E pra quem não sabe É basicamente uma bola que faz grandes estalos quando se joga no chão Todos os vizinhos do condomínio conseguem escutar esse barulho de tão alto que ele é Agora vamos trollar alguém Já tô com a bola Brasil aqui O Fernandinho tá ali, ó Sentado na beira da piscina Vamos lá, vamos lá Desculpa, desculpa, mano Tem um celular que caiu na piscina Cadê o celular? Sumiu Rinaldo, e agora? Mano, pega o negócio de piscina Rápido, corre, corre Mano, a água tá turva, velho O meu celular deve estar uns 2kg de água Olha só Ah não, olha isso, velho Você vai me dar outro, você vai me dar outro, sei lá Olha isso aqui Bom, Larissa, eu vou seguir o seu conselho Vou pegar o 274 porque eu sou corajoso Comer um sorvete de uma forma estranha? Nunca mais confio em você, Larissa Vou comprar uma casquinha dessa mista, mano Vou simplesmente comer ela de um jeito bizarro Eu tô até com vergonha de fazer isso Vamos pegar ela aqui E vamos comer ela Muito gostoso Alô, Rogério Você tá bom? Fala o número aí 881 Tá, 881 881 Conversar com alguém na rua Em inglês ou espanhol Camilhar, tá numa loja aqui agora Que inclusive vende o álbum do Analdinho Eu vou tentar pedir em inglês Se o cara tem o álbum do Analdinho aqui na loja Vamos ver se ele entende Para vocês que mandaram esses desafios Eu acho justo vocês escolherem um número pra eu fazer também Vou gravar um stories, ó Mostrando todos os números E vou postar no Instagram pedindo pra vocês me escolherem um Inclusive se você não me segue no meu Instagram O Instagram é arroba Analdinho E segue lá Que eu vou estar seguindo as 100 primeiras pessoas que me seguirem lá agora O número que as pessoas mais comentaram Por incrível que pareça foi 30 Devem ter escolhido 30 Porque a gente acabou de bater 30 milhões Desafio você a entrar em uma banheira completamente cheia de gelos Normalmente que hoje o dia não tá nem um pouco quente E a produção tomou uma decisão que já colocava na banheira bem gelada Vou colocar agora simplesmente 100 quilos de gelo na banheira Eu não acredito que eu vou fazer isso, mano Nem acredito que eu vou fazer isso Meu Deus, galera Tá muito gelado Não sei como os jogadores de futebol conseguem ficar numa banheira dessas Tá muito frio Bom, eu já sei qual número eu vou escolher Como eu sempre fui o camisa 10 Eu vou pegar esse 10 Eu te desafio a fazer 100 embaixadinhas Eu sou o rei do futebol, vai ser moleza 1, 2, 3, 4, 38, 49, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 58, 97, 58, 97, 58, 99, 100 100 embaixadinhas com a cabeça Meu pescoço tá doendo muito O meu telefone eu comprei na lua Então lá na lua se fala inglês e eu tenho que falar com meu telefone inglês agora Eu vou pedir um número aleatório 2, 3, 6 Foi muito aleatório Dá 50 reais pra uma pessoa aleatória na rua 50 reais Tá na mão e agora eu vou me entregar pra algum desconhecido Meu próximo número eu vou pegar esse aqui, 570 em tons Duvido você conseguir virar 200 figurinhas no bafo em apenas 1 minuto Tenho aqui as 200 figurinhas E ninguém falou nada que eu preciso virar tudo de uma vez Então eu vou batendo aos poucos Valendo Ai meu Deus, não virei tudo Faltou uma, mas a gente pega mais um pouquinho assim 3, 2, 1 e... Ai, tudo, beleza 3, 2, 1 Ai, faltou uma também 3, 2, 1 e... Ai, faltou muita Pra acabar, pra acabar, pra acabar E... Não, deu um loop Calma, calma, calma Não, deu um loop de novo, mano É muita pouca figurinha Ah, isso, virei 200 figurinhas em menos de 1 minuto Consegui Hum, deixa eu ver um número 171 Deixa o like É, você que tá assistindo aí agora, deixa o like nesse vídeo Quando eu era pequeno, meu pai me contava a história do Pinóquio e o pé de feijão E aí lá falavam 3, 7, 5 Beber um copo de água sem usar as mãos Tá, né? Beber água sem usar as mãos é muito fácil O copo tá aqui no chão e é... É... Eu vou... Ah, eu não posso usar a mão Já sei Vou usar a boca Aqui, ó Agora refasta o edifício Deu pra beber, acho que... Desafio cumprido Meu próximo número, deixa eu ver... Esse aqui 533 Reinaldinho, por favor, demite o Marcelão Mas quem que vai editar esse vídeo? Ah, eu não quero saber não, Reinaldinho Você vai ter que fazer Te desafiaram, vai ter que fazer Quando eu comecei a gravar os meus vídeos Eu mesmo editava Então eu vou usar isso de desculpa Pra demitir o lendário Marcelão Fala, Marcelenda, beleza? Então, sabe como é que é, né? Eu antes soltava 2 dias por dia Agora eu tô soltando um vídeo por dia só A grana do canal tá ficando mais apertada Então eu decidi voltar a editar meus vídeos E tô te demitindo Ué, mano, sério? Você é do nada? Não é do nada, mano Tipo assim... Não tava mais tão legal O canal já não é o que era antes Eu decidi voltar a editar E na verdade, não só voltar a editar Eu arrumei também um novo editor Eu chamei o Luiz Bafo Bafo Pra editar meus vídeos Então agora eu entendi qual que é a sua, pô Você tá com outra pessoa no lugar É melhor você falar real pra mim, velho É isso! Ah, acho que agora eu posso ir Pra os outros canais que me chamaram E eu falei não, né, velho? Pera, tem outros canais Que tão falando pra você ir editar? É antiético você ir pra outros canais no YouTube, Marcelão Aí você vai pra concorrência? É antiético você me avisar hoje que vai me demitir hoje, mano Pera, pera, pera Eu não quero te demitir mais, não Eu quero te recontratar Eu dobro, dobro o salário Dobrar meu salário? E se a gente triplicar? Tá, tá, eu triplico Triplico pra você não ir pra outro canal Sem pra triplicar, então eu aceito Tá, tá bom Obrigado Seja bem-vindo, viu? Tá, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou escolher meus números da sorte 3, 6 e 9 369 Publique a primeira foto da galeria do seu telefone E a primeira foto que eu tenho no meu celular é essa Então se você quiser ver ela Pode ir lá no meu Instagram Curte e comenta Tropa do Raio pra eu saber que você veio desse vídeo Assim eu vou curtir todos os comentários de quem comentar No intervalo da gravação eu sonhei com o número 905 É ele que eu vou pegar 905 Depilar alguma parte do corpo com silver tape? E aí, Ney, tá preparado? Eu acho que eu tô Vai lá, Marina Vamos lá 3, 2, 1 Faltou outra pedra Um prazer Nossa, até a coxa é sacanagem Vou combinar a coisa aqui É quando eu falo Irnaldinho, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar muito rápido Nos 40 milhões de inscritos Muito obrigado Mas pra gente bater a sementa de 40 milhões Eu preciso que todo mundo que tá vendo esse vídeo Se inscreva no canal agora Ah, mano, meus números da sorte não deram certo Eu vou só fechar os olhos e, ó Escolher aleatoriamente 122 Passo um pedido em outra língua Num drive-thru? Além do nosso português Eu ainda falo inglês e espanhol Mas vamos tentar falar em espanhol com a atendente Porque eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil Dela entender e de vocês também Olá, eu sou muito bom Você fala espanhol? Não Quero 20 nuggets Nuggets e também as fritas Qual que é a forma de pegar a minha? Por la tarjeta Mano, deu tudo certo A moça acabou de me entregar o meu pedido E eu vou pegar ele aqui, ó Gracias Aqui está 510 O Nicolas é muito 511 Duvido você conseguir trollar alguém da gente Os seus inscritos É, mas peraí Como é que eu vou trollar os inscritos? Ah, trolei vocês! O vídeo não foi pausado Agora vamos continuar Que agora outra pessoa vai tirar o desafio Minha vez de escolher um número E eu estou com muita dúvida Eu vou pegar um desse canto Que está meio vazio, ó 911 Duvido você criar a bebida mais apimentada do mundo E depois beber um gole dela Para fazer esse milkshake picante A produção comprou simplesmente tudo de picante Que tinha no supermercado Bolho de catipo apimentado Diversos tipos de pimentas E várias outras coisas Vamos começar colocando Essa pimenta aqui, ó Que é a pimenta mais forte Que tinha no supermercado Umazinha aqui, ó Temos aqui vários pimentões De várias cores Mas alguma coisa me diz Que o vermelho vai ser o pior Pimentinha, biquinho Vamos jogar também Vamos agora colocar Dois molhos picantes Um vem com pimenta E outro é muito concentrado Primeiro molho, ó Nossa, esse aqui é picante Pimentinha também, ó Molho de pimenta japonês Dizem que isso aqui O ideal é colocar só um pouquinho Vou colocar tudo Pra fechar Ketchup apimentado Esse aqui foi o resultado da bebida Chegou o momento de tomar O golinho só vale O golinho... Deixa eu ver qual vai ser o meu próximo número Acho que esse daqui Tá bem no meio Eu te desafio a pular numa piscina à noite De pijama Ah, mano, eu sabia que ia dar ruim Ah, mano, já tô aqui com o meu pijaminha Tava pronto pra dormir Mas esse desafio eu vou ter que cumprir, né 3, 2, 1 e... De água gelada Agora o meu pijama vai ficar todo molhado Vou molhar a cama inteira Eu quero ir pro lado de lá Ninguém escolheu nada Olha como tá cheio isso daqui 3, 4, 5 Encerra o vídeo E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal